O Brasil é o destino de muitos angolanos que tentam fugir da pobreza extrema. Quase metade da população de Angola vive sem luz em casa e a maioria não tem acesso à rede de água. Isso tudo acontece em meio a denúncias de corrupção no governo angolano. Veja na reportagem especial. Um país de 32 milhões de habitantes. Com uma das maiores produções de petróleo do mundo. Jazidas de diamantes e lindas paisagens. Mas existe uma Angola longe do luxo e da ostentação dos grandes prédios. Bairros pobres, sem estrutura, abandonados. Em Angola, quase metade da população não tem luz em casa. A água também é escassa. Apenas 22% dos moradores são abastecidos pela rede. 21% dependem de caminhões-pipa. E o restante improvisa. Em alguns casos, por exemplo, são 3, 4, 5 famílias já divididas em um cubico feito de papel e chapas. As pessoas ficam doentes durante muito tempo. Doenças como cólera, como febre amarela. E não tem acesso à assistência médica porque não tem dinheiro para ir ao hospital. Precariedade é que cresce por causa do desemprego. No país, 70% da população sobrevive do trabalho informal. Margarida, ou Mama, como é conhecida, mora aqui com sete filhos. O mais velho tem 36 anos. O mais novo, apenas 10. Mama ganha a vida lavando roubo. É daqui que ela tira a renda que sustenta toda a família. Se eu fazer os biscatos, vai lavar, vai engomar. Qualquer coisa que te darem, você está com medo. Não tenho filho que trabalha, todos ainda estão mesmo assim. Outros finalizaram já o ensino médio dele, mas não tem trabalho. Uma primeiro é essa que está doendo. O outro, ainda assim, foi nos biscatos dele. As moças são essas que estão aqui em casa. Olha as minhas unhas como se travou a lavar. Toda hora na água. Minhas unhas tragou. Angola é um país onde mais da metade da população vive em pobreza multidimensional. Significa que estes moradores não conseguem ter acesso de qualidade à saúde, à educação e ao emprego. Isso ajuda a explicar por que a expectativa de vida em Angola é uma das menores do planeta. 42 anos de idade. Somos um país que, olhar no olho de um cidadão angolano, tu não vês futuro. Tu vês desespero. O angolano é um indivíduo desesperado. Não há futuro com o partido que está no poder. Nelson Adelino é músico, radialista e ativista social. Faz parte de um partido de jovens que acabou de ser criado em Angola. Nós vivemos no país do político, que é o país dos sonhos adiados. Dessa independência de 45 anos de idade, que tem o comportamento de um bebê de berço. O bebê de berço é aquele que ainda nem engatinha, está ali no berço. O país ainda engatinha porque demorou para conquistar a independência. Na década de 60, Angola ainda era colônia de Portugal quando três grupos começaram o movimento de separação. Movimento Popular de Libertação de Angola, Frente Nacional pela Libertação de Angola e a UNITA, a União Nacional para a Independência Total de Angola. Em janeiro de 1975, o governo de Portugal cedeu e assinou um acordo que permitiu que os partidos assumissem o poder de Angola. Mas o que era para ser a libertação se transformou em motivo para uma guerra civil entre os próprios movimentos. Então, a independência já começa fraturada, porque aí depois a UNITA e a Fenelá, no mesmo dia, declaram a independência no Ambo. Então, você tem duas independências declaradas em Angola na data programada, dentro dos acordos. E então, na verdade, a luta anticolonial acaba e a guerra civil começa praticamente no dia seguinte. Foram 37 anos de conflito. 500 mil pessoas morreram. A guerra civil só acabou depois da morte do líder de um dos partidos, deixando um país destruído e miserável. Nós temos uma elite que vive muito bem, eu diria, que ostenta a riqueza de uma forma quase primográfica. E depois temos o resto da população praticamente toda pobre. João Lourenço assumiu a presidência tendo como principal discurso o combate à corrupção, que foi efetivo para levantar as irregularidades praticadas pelo ex-presidente. Mas não teve a mesma eficiência para lidar com novos escândalos envolvendo o atual chefe de gabinete, Edeutrudes Costa. Edeutrudes, assim como João Lourenço, está há anos no poder angolano. Ele foi secretário-geral do antigo presidente e também é dono da EMFC Consulting SA, empresa que recebeu milhões de euros do governo para modernizar os aeroportos de Angola. As investigações apontam que as obras foram superfaturadas. E com o dinheiro, Edeutrudes comprou casas de luxo em Portugal e alimentou contas bancárias no Panamá com valores incompatíveis com o cargo de ministro. Segundo os documentos obtidos pela TV Portuguesa TVI, as negociações tinham o aval do atual presidente. As denúncias levaram parte dos angolanos às ruas. Os manifestantes querem que o governo tire Edeutrudes do carro. Jornalistas angolanos também denunciam que o governo está controlando a divulgação de notícias e comentários sobre o caso. Essa atitude contraria uma outra promessa de campanha de João Lourenço, o apoio à liberdade de expressão e de imprensa. Nos últimos meses, assistiu-se ao encerramento de todas as liberdades. As manifestações também cobram do governo o incentivo ao emprego. É que o presidente prometeu criar 500 mil vagas de trabalho para a população. Mas o projeto ainda não saiu do discurso. Os angolanos têm estado a perder terrivelmente empregos todos os dias. Há pessoas que são despedidas em massa nas empresas por causa das condições. Nossa reportagem tentou falar com o presidente inúmeras vezes. Mas a assessoria do governo informou apenas que ele não tinha disponibilidade. Sem trabalho, cada vez mais pessoas buscam uma oportunidade de emprego em outros países. O Ministério da Justiça tem uma lista com mais de 4 mil angolanos que estão à espera do visto brasileiro. Mas eles se mudam para o Brasil antes mesmo de conseguir a documentação. A maioria vem para São Paulo e vive bem no centro da capital. É aqui que eles buscam por oportunidades de trabalho. Foi aqui no centro de São Paulo que a angolana Shelfa passou dos restaurantes às passarelas. Ela se mudou para o Brasil há três anos para trabalhar como garçonete. Mas a beleza e a estatura chamaram a atenção de empresários do setor da alta costura. Em pouco tempo, lá estava ela num dos principais eventos do mundo, o São Paulo Fashion Week. Mas quem vê palco não vê bastidor. Além da precariedade, Shelfa e a família tinham de conviver com a insegurança dos bairros do subúrbio. A casa dela já foi invadida por criminosos. Só que eu fiquei com aquele trauma. Eu não conseguia mais dormir. Não conseguia sair na rua. Sempre que eu saí na rua, sempre tinha aquele trauma de ser assaltada, coisas do gênero. Então, isso acendeu muito em mim a vontade de querer emigrar. A coragem de encarar um país desconhecido também garantiu à modelo a autoconfiança que ela precisava para as passarelas. Às vezes eu me pergunto de onde é que eu encontro tanta força para aguentar, para suportar tudo o que eu já passei e ainda assim tudo o que eu venho passar. Quem consegue sair de um bairro como o meu, vir para o Brasil sem família, sem ninguém e conseguir desfilar no São Paulo Fashion Week, conseguir fazer seis vezes vogue. Se eu não sou guerreira, então não sei se eu sou o quê. Se você fosse mudar algo hoje na Angola, para você e para a sua família, para os seus amigos, o que você mudaria? Eu mudaria isso. A corrupção, nepotismo. Porque eu acho que não tem um país que evolui quando o foco é corrupção, quando o foco é nepotismo. Shelfa traduz em poucas palavras a busca do angolã. É a esperança da margarida. É a voz que ecoa nas manifestações de Luanda. É o protesto de um povo que em 45 anos de independência ainda não conseguiu compartilhar da sua própria riqueza.